Bom dia, queridos. Sexta-feira, 11 de fevereiro. O título da Meditação Matinal Maranata é Perguntas Examinadoras. A Bíblia faz várias perguntas que examinam o nosso coração, a nossa vida. E no Salmo 24, verso 3 até o verso 5, há algumas perguntas que examinam o nosso coração. E a gente deve sempre fazer um exame da nossa vida, se estamos com Cristo ou não, né? O texto diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração? Que não entrega a sua alma a falsidade ou a vaidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. A intenção de enganar é uma mentira, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem receberá a bênção de Deus e a justificação quando se entrega a Jesus Cristo, o que é limpo de mãos e puro de coração? Algumas vezes eu precisei perguntar para algumas pessoas, se Jesus viesse hoje para você, se você morresse, porque todos somos mortais, você seria uma pessoa salva ou uma pessoa perdida? Infelizmente, quando eu fui obrigado a fazer essa pergunta examinadora, a maioria dos casos era só uma pessoa perdida. Então, a meditação de hoje, ela fala assim, não se engane, não se iluda. Quem vai permanecer na presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração? O que não entrega a sua vida ao inimigo? E é uma vida falsa. Meditação também fala que um dos maiores sinais que nós estamos vivendo perto da volta de Jesus é que os cristãos professam uma coisa e vivem outra coisa. Lógico, todos nós temos lutas e batalhas, devemos lutar e batalhar, mas, queridos, examine o seu coração à luz da palavra de Deus. Examina-te a ti mesmo. Prova-se a si mesmo que você está fazendo a vontade de Deus ou a tua vontade. A nossa vontade natural, ela é enganosa, ela é corrupta. Então, precisamos nos submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, toda ela somente é para o nosso bem. Deus não é caprichoso em querer pedir uma coisa para nós por causa dEle. Deus não precisa de nada. É para o nosso bem. Eu quero ler uma citação da meditação de hoje. Não cochilem no estado da falta de preparo, não tendo óleo nem em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Perguntem sinceramente a si mesmos. Estou eu entre os salvos ou estou eu entre aqueles que não serão salvos? Subxistirei ou não subsistirei? Pergunta. Então, a citação termina dizendo, Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. O resumo da meditação de hoje é preparação. Prepara-te para subsistir. Que Deus, através do Espírito Santo, conceda a você e a mim, cada dia, um coração puro. Desde as suas motivações e mãos limpas nas suas ações. Um grande abraço e, desde já, um feliz sábado. Deus abençoe você sempre.